Mas você fica com medo de acabar? Não, não. Não te dá uma pavor de, ai meu Deus, depois do que tiro foi esse eu vou ter que lançar uma outra música também? Não, porque eu não conquistei o público pela música, mas pelo meu jeito de mandar na lata, de ser noveleira, o povo gosta disso. O mundo tá muito maquiado, então quando surgiu uma jojo é de se surpreender, né? Eu acho que esse é o meu jeito também de ter a língua presa, o povo também gosta, porque eu fico revoltada. Quando eu quero falar alguma coisa que não sai, que embola, eu falei, ah, pra outras coisas ela desembola, agora pra falar que encerra. Mas você fez novas amizades também, esses seus mil e duzentos amigos da festa, tinha gente, por exemplo, você é amiga da Anitta agora, do David Brasil, que você tinha falado lá. A Narcisa é sua amiga, eu soube. Gente, ai que loucura, que badala. Ai, ela é maravilhosa, ela é maravilhosa, adoro ela, Jojo, adoro ela. Mas você lida bem com esse mundo dos ricos? Qual que é a maior diferença que você sentiu? Assim, eu não senti diferença, porque quando a gente tem o privilégio de conhecer a essência de você chegar em algo tão íntimo, que é ir à casa da pessoa, aí tu vai conciliando assim, uma notícia e a pessoa. Eu olho pra pessoa e falo assim, gente, aquilo que saiu na internet não é nada disso. A pessoa é outro ritmo. Já saiu alguma coisa na internet sua que não é nada disso? Ah, saiu. Que minha festa foi R$ 150 mil. Gente, eu tô pagando nem R$ 1,50 no picolé. Imagina R$ 150 mil na festa. Knife em arrumasse. Você tem o blame. Verduncas de tusla Cabainmets sells. Você tem o limite. eu vou choque em uma linha perceba você risco. E aí